Então vamos lá com o Lokir Vilcoração, da Benson Pavorosa. A gente vai começar no sul da Lustrigan, que é uma região não muito amigável para Elphos Negos, e todo mundo vai odiar a gente, e a gente vai odiar todo mundo. A ideia é essa. Nosso clima adequado é Savana e Selva. A gente tem os Sacrifícios de Anaf e Raema, que aprimora as unidades de Corsairs e Karadibis. Renda gerada pelas construções de senzala e Mercados Escravos, mais 50%. Habilita o recrutamento de uma Arca Negra em qualquer porto principal contada por você. Efeito do Senhor. Manutenção menos 50% para unidades Corsairs de Arca Negra. Exército do Senhor. Ok. Aí as mecânicas da raça aqui, né? Arcas Negras. Unidades navais poderosas que repõem forças. Recrutam novas unidades e forças e bombardeiam batalhas ao alcance. Escravos. Concebem bônus à economia da província ao custo de ordem pública. Perícias Sanguinárias. Os Elphos Negos recebem uma benção de Kane. Se matarem inimigos o bastante na batalha. Essa benção melhora a capacidade de combate. Beleza, nós vamos no Padre Galquina, que a gente sempre vai. A gente começa com o Cristal Negro de Escudo, Mantícora Feroz e Corsairs da Arca Negra. Bora. Vai, conselheiro. A gente vai, conselheiro. A gente vai, conselheiro. E vai, conselheiro. E vai, conselheiro. A gente vai, conselheiro. Ele está falando uma coisa e tem outro texto ali O Lord Skroth da Pestilence curre suas forças através das várias tâneis e cães, corrupando tudo que ele toque Você já tomou Chupayotl, a cidade de Lústria e Lockheer Agora o resto de Lústria se espera com desmai, enquanto seus heiros corais estão se enlizados da Tower of Blessed Dread Ele não estava nem atrasado, o texto inteiro estava errado dele Ele estava tipo falando uma coisa e o texto estava outra, aí depois que trocou o texto voltou para uma volta ao normal A gente já leu isso aqui Ok A facção problemática que eu falei é essa daqui Que é a Cidadela do Crepúsculo Essa facção aqui tem um senhor lendário que o cara é fortinha Mas não vai adiantar nada eu ir lá agora, então vamos tentar pegar territórios aqui, né A mutina A gente vai começar aqui com o apoio da Arca Negra Eu admiro a sua escuridão Show-me o compass A morte da terra, Mungroos! Vamos lá matar uns queimos só para aquecer, né velho Tem tempo para alcançar os Krakis Humm... Vamos já pegar esses caras que vêm aqui desse lado Se bem que se eu entrar ali eu pego um gargalo para lutar contra eles, né Se eu entrar aqui Liga para a guerra Vou mostrar as unidades aí, né Para quem nunca viu uma campanha dos Elfos Negros vai saber Então esses aqui são os Espadras Soturnas Faltaria básica aí dos Elfos Negros Aqui está o Sr. Kraken Estilosão com sua máscara de camarão Ou Kraken, quer dizer Aqui são os Anjos Pavorosas Unidade básica de gente grande dos Elfos Negros Aqui são os nossos Cristais Negros de Escudo Que é uma unidade de Arqueiro muito bom Já tem Perfurante desde o começo Corsairs da Arca Negra que atira em 360 E em movimento, que é muito bom Para atrapalhar e caçar inimigos E a Mantígora voando aqui em cima Mantígora feroz normal Nenhuma daqueles tipos que eu mostrei lá Que a gente vai ter de novo na campanha Então só bora Vem para cá vocês Vem para cá vocês Vem para indivíduos Vem para a apalha Vem para fora Vem para cá vocês Vem para os corredores Vem para os corredores Tome, tome! Tome, tome! Você não está indo! Troca, desculpe! Vá! 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 A batalha chama... ...Tradra-Kira! A carnívia espera... ...missério! Vá! Vá! Olha aqui, Felhart! Vá! 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 Agora sim! Pegou uma distância boa... Já te ajudei, Mantígora! Segura um pouco aí! Olha aqui, Felhart! Sim, eu vou! Sim, eu vou! Vá! Só mais nove segundos... Aguenta aí... Está correndo para cima da linha, não vai dar certo... A carnívia espera! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! A espada dele é muito bonitinha! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Aguenta! Corsair! Não vai! Saia de perto de um general aí... Vem pra cá... A destrução! Ou o reino! Já segurou bastante tempo essa galera pra mim aí! Dracanmo! Lembrando que quanto mais pessoas morrem no grupo de batalha, a gente vai atingindo aqui a Belize Sanguinária, seja o nosso exército ou deles, que vai morrendo, que deixa a gente ganhar um bônus aí de liderança pra todo mundo. Corre o pessoal daqui, velho, melhor. Eles estão se encurralando aí, bicho. Agora sim. Ainda estão querendo lutar aqui, tá, não vou gastar ainda porque eles já estão fugindo. Esse daqui meio que já foi também. Vou tirar esses caras aqui. E saí correndo, então esquece. A gente já vai usar Pelize Sanguinária, então todo mundo ganha aqui agora por um tempo. 25% de bônus de investida, 15% de liderança, ataca com a pôr com 25%, 20% de dano performante em projéteis, e 18% de vigor. Seja lá, destrói! Isso aqui pode mudar o curso de uma batalha, velho, tranquilamente. Apenas a equipe, por uma vez! Apenas para o slaughter! Apenas as mortes de sanguíneos! Naga Ruffi! Naga Ruffi! Teruki! 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 Dregspears! Passa Corsair! Minha gelatinha! Teruki! 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 Eu vou precisar trazer ajuda. Nós estamos... nós estamos juntos! Gleeksorn! Nós temos que fazer o Senhor de Guerra. Ele é muito rápido, não é mesmo? Ele me alcança, não importa o que eu faça. Ele é oito mais rápido que eu. Acabou o nosso negocinho aqui de bônus. Triste. E tá quase. Só completando o Volta Olímpica aqui pra gente não ser atacado. Você pode vir atacando aqui, louco. E aí, Felipe. Boa noite. Tranquilo. Ele é estilozão, pô. É só que ele não tem uma mecânica própria dele, mas ele é mais estiloso, velho. E aí, Felipe. Boa noite. Tranquilo. Não vale a pena. Não vale a pena. Por seu lado. O general pegou aqui de novo, né? Caralho, que maluco chato, velho. Me larga, mano. Sai, desgraça. Eu quero dormir, pô. Aventa, Kroki. Pô, rap, vestibular. Red Spears, como você disse. É tão bem cuidado quando você for falar o nome da facção no chat, gente. Porque a Twitch bloqueia a segunda palavra do Elfos Negro. Você não pode falar a segunda palavra no Twitch, por algum motivo. Se você for chamar, chama Elfos... Sei lá. Elfos do Malekith. Senão toda vez eu vou ter que dar permissão na mensagem de vocês pra passar, velho. Toda vez eu vou ter que dar permissão na mensagem de vocês pra passar, velho. Calde-lhe. Calde-lhe. Ou assim, assim passa. Pode ser. Maligros não, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que o Malekith tá na razão, velho. Passou um pouquinho do limite do que ele tá nas ações? Passou, velho. Tá na razão. Sou obrigado a falar aqui, velho. Vou chamar Elfos Noturnos, referência ao Warcraft aí. Desista, Escavens, por favor. Tá, consegui salvar minhas carinhas, finalmente. Pessoal, caramba. Estou pronto. Sua titériis de Estamos prontos. É só você! A gente está indo para mim! Olhe aqui, Felhart! Olhe aqui, Felhart! Olhe aqui, Felhart! Respeita a minha história! Olha a cara de brabo! Respeita a minha história! Eu sou victorioso! Não deixo nada que uma ferramenta! Slaughter and enslaved! Olhe aqui! Olhe aqui, Felhart! Coloca mais um momento de campanha, com certeza! Aqui a gente pode recrutar... Cristais negros, que ajuda bastante! Faz o seguinte, pega... Se você não te mataria, né? Se você não te mataria, né? Tá, pega... Dois desse... Dois desse... É... É... Que basicamente a gente vai levar isso aqui com arqueiro no começo! Muita flecha vai levar tudo! Muita flecha vai levar tudo! Tenta... 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 Aí... Eu fiquei triste! A menos que tenha algum marco, né? Mas... Fora isso eu não tô vendo nada aqui que... Ah não, tá aqui ó! Mantícula... Só as hídricas que... Realmente... Nada... E esse é do mesmo mod, né? Será que é do Almirante? Não... O Almirante não pode recrutar nas mantículas, não! É... Então eu tenho acesso nas mantículas, mas as hídricas, não! Tch! Triste! Ah... Mas tudo bem, né? Vamos colocar... Esse daqui... Pra ganhar mais spoiler pós-batalha! Vamos precisar de bastante dinheiro pra sobreviver nessa região aqui! O meu conhecimento infinito é o seu! Eu acho que às vezes é da facção principal dos Elfos Negros mesmo! Acho que o cara não liberou pras facções... Mais secundárias aí! Ou é do Marco de Clark Carond, né? Bom, na dúvida eu posso olhar o mod, né? Pra gente tirar... Esse mistério, enquanto passa o turno! Não, tudo bem... Assis, eu me lembro... Não sei se o encarregado fortalece o do lugar mais também, certo! — N0Z é que vai destruindo oührtá? Cai? Não sei, cara, nem sei que ele existe ainda na minha campanha. Conquista e ocupa o seguinte povoado, Karondkar. Nossa, vai demorar pra gente pegar isso, hein? As lâminas vermelhas, famosas espadas duplas de Loki, mataram muitos inimigos para o rei dos Corsairs. No entanto, o poder nelas imbuído, retirado da estátua de Gilgadeshi, o deus indiano está falhando. A única forma de restaurar a forma anterior das lâminas é banhá-las regularmente em sangue, mas não sangue qualquer, pois apenas o sangue das vítimas mais angustiadas pode satisfazê-las. Para Lokir, Karondkar é um alvo óbvio para esses fins, também conhecido como o Portão dos Escravistas. É o lar de muitos escravos que estão vivendo os últimos minutos, horas ou dias de suas miseráveis vidas. O sangue disponível desses escravos domados e depois sacrificados deve ser mais que o suficiente para saciar as lâminas vermelhas uma vez mais. Vem até aqui, faz aqui o ouro, que eu adoro o ouro. Vem até aqui, faz 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 aqui, rapidinho Dizem só de leia e já ta na hora de voar de império né? Já ta casado, cê é louco velho Já começamos a campanha do outro lado do mundo que é pra fugir do império Tá e agora deixa eu ver se consigo ver aqui o negócio das idgas Ok Espera onde? Ah ta As três idgas são construídas em três marcos diferentes Um marco fica Dois marcos fica em Clarcaronde e o outro que é a torre preta do Malekith Olha o que parece É isso ai É isso ai Show-me o compras Tirante de Nagaroth Tirante de Nagaroth Tira de Nagaroth A próxima torre a gente vai dar com esse cara aqui Ele vai estar recrutando né? Krakenmull Mas ai a gente vai chegar a fula também praticamente Ahn... pega mais um desse Mais um desse Esse cara aqui é aliado do Teclas não é? Se não to enganado? Não beleza Então enquanto ele não for aliado do Teclas a gente ta safe Fechado Fechado pronto Então cadê? Acabei de falar um negócio ai pra você não colocar essa palavra que a Twitch não deixa você colocar Escreva de outra forma o nome da facção E nós vamos ouvir Tenta vassalizar o Skaven do Clopest Não ganho nada vassalizando eles mano Eu preciso da província E frota de 20 Arcas Negras você até pode fazer Mas cada Arca Negra tem um exército separado delas né? O ideal é a gente fazer um exército bem forte no Arca Negra pra sair pilhando regiões distantes ai né? Pra gente ganhar dinheiro Que é tipo elas conseguem atacar pro voado portuário né? E ai você só vai lá pilha e sai fora Tá então vamos passar o turno aqui de novo né? Não importa Belhart Porque a abordagem direta ali não deu bom velho Nossa Looker que vo... Vocês viram a voz do Looker? O Looker mandou a vozinha ali Speak guest And we shall listen Caraca Looker Que vozinha hein? Caraca O cara tá... Usou pastilha velho No mínimo Usou pastilha Tá com a garganta limpinha velho Ou é a máscara né? Um filtro da máscara tipo O Bane do baixo que fala assim Solte a lovely lovely voice Tá então a gente declara a guerra Tá então a gente declara a guerra O que? Aí ele provavelmente vai falar assim Uau você tem uma cidade ai que não tem nada Se você entrar na casa da minha Você consegue ir bem longe A minha ideia é fazer você ir bem longe mesmo Se você não conseguir nem voltar em marcha Então a gente vem até aqui Que ele consegue andar mais ou menos até ali Pode até andar um pouquinho mais que ainda tá na hora da expansão de pavor Aí aqui a gente embosca Os tempos Pelo menos sair da cidade a gente tem que tirar ele velho Se ele sair da cidade beleza Treinamento em Norsk É só mandar os cara em missão de patrulha Que volta com cabeça de gigante de hídrica mamute pronto Já tá nível 20 É bem isso mesmo? Sim O problema de Norsk É que eles não conseguem bater de frente com a economia dos outros Ver se eles não estão atacando Eu falei que ele ia atacar a arca Eu não ia resistir E agora se ele voltar em marcha Ele não consegue voltar pra cidade Se meus cálculos estiverem corretos Aê Pelo menos a gente tira o general e uma águia A gente incomoda a gente O conceito de estratégia Em elfo Em anão Em orc A próxima vez Eu concordo Decida ou morra Às vezes nem é preciso pensar para tomar uma decisão Renda gerada de escrasma é 3% Aí como já muda a resolução automática né Tava noventa porcento pra eles Com aquele general aqui É hora de defender o Kraken Ok Ok Dark Shards Agora a gente tem que conseguir bater nesses caras aqui né Pro senhor Se não é vergonha para toda nação de elfos negros do mundo É hora do Kraken Tá L nykyr Felhart L nykyr Felhart vamo lá Vamo lá Cadê? 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 Ali • Aqui Encontre-os! Pô, Frank, você tem que segurar dois grupos mesmo, velho, segura um só Pô, Frank, você tem que segurar dois grupos mesmo, velho, segura um só Todo mundo mirando esse aqui, por favor Então aqui esse cara aqui Chato pra caralho Nossa, mas caraca, louco, eu parei de olhar pra você por dois segundos, velho Louquir do céu Help me, help me Entwickler Branco, dor Depois de a passo Certo 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 Diversidade O Caronjaro está encerrando Embora eles Hoje em dia Agora o Certo A Certo A Certo O Caronjaro está encerrando A Certo O Certo E a Certo O Certo Aí, limiar de matança é nosso Fênix metendo o pé, ou as asas, como vocês quiserem falar, melhor Fênix metendo o pé, ou as asas, como vocês quiserem? Druki, para frente! Muita! Acorda-os! A glória do Carro Tarrant! Coloque aqui, Belhart! A glória do Carro Tarrant! A glória do Carro Tarrant! Coloque aqui, Belhart! A glória do Carro Tarrant! Uma mutação! A glória do Carro Tarrant! A glória do Carro Tarrant! Espere, meus problemas! É por isso que a máquina é roubada, que ela consegue fazer um milhão de ações? Ah, muitas coisas a máquina rouba! Fazer o que, né? O mundo não é justo! Eu estava tendo um problema que qualquer gigante que chegasse perto não sabia reagir, né? Entendia como funcionava o Antigrand! Então, se você vê que está vindo um gigante, parece um de imunidade sua, fica parado e deixa ele vir! Projétil na cara dele porque ele é bem grande, então você acerta fácil! Deixa ele vir brigar com o Antigrand, de preferência com o Projétil dando apoio! E aí, suave! A chave! Está milha? Para mais algumaências do que está disponível, A exposto do Carro Tarrant. Você pode voltar ao Sentimrenqueces! Ok, a gente não vai conseguir atacar com o Locker, né, mas a gente pode chegar aqui perto e atacar com o Almirante For the Witch King, o cara tá achando que tá jogando Warcraft aqui, meu Almirante, né, gritando for the Witch King, loucaço Então vamos lutar pra evitar morrer bastante gente, embora nem precisava, mas vamos lutar rapidinho lá Para nos reforçar a polícia atrás deles, beleza Feado por todos Feado por todos Salve, salve, família, quem chegou Vem, por sua command, sem dúvida Afonso de todo Salve, 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 salve Vamos lá, vamos lá. Malditos mestres e padachins, morram! Destruí-los para destruí-los! Olhe aqui, Bellheart! O que é isso? Correio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem um problema! Filhos dos mortos! Isso aqui! Não há esperança! Amém! Destrua! Destrua! Espeiras! Muita tudo! Vem já! Vem, Drakira! Destrua! Manticora está indo se matar! Advanta! Slash! Kill! Enfim! Manticora! Summona-me! Manticora é loucaço! 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 Corre imediatamente! Manticora é loucaço! Manticora é loucaço! Vem, Drakira! Nós podemos salvar! Nossos alíquos farão! Manticora é roubada! Manticora é louca! Manticora é loucação! Barquinha afundou, o cedero do crepúsculo foi de base Como a fodendo árvore fica exausta? É uma excelente pergunta Tá, tenho pouco tempo pra pegar a cidade ali Antes da rebelião estourar aqui Vamos pegar esse aqui, sadista É possível sentir muito prazer com a humilhação e sofrimento dos outros Esse indivíduo, por exemplo, aprecia muito essas sensações É verdade Dreador de Nagoro Os fracos estão destruídos Eu tenho que melhorar o negócio, só o level 2 Pra melhorar as skills da arca, então vai pro level 2 Traz o fogo e o terror A humilha a gente pode aumentar seu momento de campanha Infelizmente acho que você alcança lá pra ajudar a gente No probleminha de atacar ali Aqui nesse lugar Só no level 3 que libera os monstros, os marinhos aqui O Pagowirme Tá, beleza Pra liberar os heróis Só dá pra liberar aqui o mestre, né Assassino é só no level 4 Bruxa da morte no level 3 E as feiticeiras? E as feiticeiras? O que é das feiticeiras? Não era para as feiticeiras estar em algum lugar? Ah, acho que só libera povoado grande a construção delas A gente precisa pegar uma magia logo, velho E aparentemente a gente pode recrutar arca negra nos povoados, né Após ocupar um grande povoado portuário adicional, uma nova arca negra será disponibilizada, tá? Mas por enquanto vai ficar só essa aqui mesmo Enquanto que tá um negócio desse aqui Tava aumentando porque eu vou fazer esse almirante sair pegando tesouro pra mim loucamente nesse mar aqui, velho E ele também vai ajudar aqui a atacar o Teclas depois Sim, escravidão é honesta, como descobriu? Aqui é, pô É virtual, virtual tá autorizado Imagina, né, tipo eles mandam o treino no dia seguinte e pá, Warhammer na sua cara Pô, delícia Gosta sim, Warhammer na minha cara Meu fetiche, é isso aí Como que eu não vou me afobar, velho, cê tá maluco, velho O jogo da minha vida, como é que eu não vou me afobar, velho Galera, fica aí, cyberpunk, cyberpunk, cyberpunk Ninguém mais fala de cyberpunk hoje em dia, velho O bagulho é Warhammer, Warhammer, Warhammer 24 horas pra mim, velho Sacrificações para Mathlan Hum... Difícil, hein Tá, essa habilidade tá a menos um Acho que já deve ter de exército nessa cidade, que não é brincadeira não, né A almirante Catra, caca aí Caca aí Caca aí Caca aí Ahm... Tá, escape aí em antifantaria vai ajudar mais, né Porque é só infantaria praticamente É pra mim é o melhor jogo, é porque é tudo que eu quis no jogo de estratégia Eu só queria um PC pra rodar ele a 60 FPS no bagulho, né Pra rodar ali os batalhas gigantes Que é o meu sonho, mas... Um dia, quem sabe, né Afinal vou jogar esse aqui até morrer mesmo, então foda-se Ahm... Vamos colocar mais corsários Não dá, então... Dois piqueiros Saqueia saqueadores Saqueia saqueadores Saqueia saqueadores Mas aí eu só queria um jogo de anão batendo em elfa semi-nua, exatamente Filhos de Catra que eu dominei de caramba O cara realmente tem filho, hein Tá, porra Espero que o Armor 3 também venha mais otimizado, igual veio a campanha do Vortex do 2, né A campanha do Vortex é super levinha, mas você passa o turno ali e sai voando Pou! Espero que no 3 eles peguem essa experiência aí do olho do Vortex e joguem... E peguem a experiência também do Imperios Mortais, né E joguem, meu Com mais estreia no 3, né Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo mundo está corfando Amarindo o seu lugar Alcança de movimento mais 5% para o exército Tá Novo alcança ainda Não vou alcançar ainda, o exército está quase full Próximo turno a gente alcança A gente não tem a acampar, né Canalizando Pode ser Pega aí o único pixel do negócio A gente já está na hora da cidade, perfeito Eu vou aumentar isso aqui de level Que vai reduzir a manutenção das plantarias e eu vou conseguir recrutar um herói ainda Já dá uma força Não faça-nos por as cruzes Tipo uma seca, eu não fiz nada aqui ainda Aquela peste está com dois povoados Hum Subatum Subatum Subatum, se eu não me engano fica Axiotio Aqui é Oxitio Não, aqui fica aqui Subatum Oxit está aqui, Subatum fica aqui Não, mano Estou cansado de comprar o jogo Mediano ruim O último que eu comprei e curti Tirando o Warhammer foi o Cyberpunk Eu nem comprei o Cyberpunk ainda, mano Estou esperando aí Não está fácil Questão monetária Porque as contas de janeiro, né Todo mundo aí sabe Para quem vai ficar acumulando conta de presente no final de ano A conta de janeiro vem pesada Então esse mês aí eu termino de pagar ainda as contas de janeiro Aí mês que vem eu termino de pagar a webcam e o microfone que eu comprei Aí eu volto a ficar tranquilo Mas esse mês foi punk, velho Mas eu vou jogar Cyberpunk sim, velho Já comprou o Warhammer 2? Já, pô, estou jogando ele Ah, o 3 não O 3 eu provavelmente vou ganhar, ô Vitor Porque eu sou afiliado da Creative Assembly, né Então eles mandam o conteúdo para a gente um pouco antecipado aí As DLCs, os jogos deles A guerra é um negócio Para os elfos deles a guerra é uma espécie de comércio O sangue dos druks deve ser compensado por moeda Preferivelmente espólios Renda de espólios pós... Eita, não consigo ler, velho Renda dos esportes pós-batalha mais 10% Renda decoente dos saques mais 15% Tá, coloca agora esse aqui, aumentar a velocidade da infantaria Como faz para ser um associado, você tem que ter um canal, seja em alguma rede aí Que você possua 500 seguidores ou 500 subs aí No caso, 500 subs se você for no YouTube, né Ou 500 followers aqui no Twitch E aí você tem que fazer conteúdo frequente dos jogos deles Aí você vai levar de boa, velho Vão atacar esse cantinho aqui, né Porque é que tem aquela proteção de eu não tomar tiro das tores Mas não adianta muito essa proteção quando a gente tá aqui usando o mod das tores que eu uso, né Agora Vão atacar esse cantinho aqui, né Sim, eu vou colocar depois a unidade lá do almirante Vão atacar esse cantinho aqui Vão atacar esse cantinho aqui Vão atacar esse cantinho aqui Nós entendemos Eu não vou falsificar o que eu falei, velho Eu não vou fossilizar o clampage de oufro Porque eu falei, velho Não compensa Yeah, sure O que que eu tomei aqui velho? Relâmpago dimensional? O que o povo faz? Estou de metade da vida! Acorda! Arca-Negro Por sua comandante! Clique para Cain! Drukain, em frente! Veja as caixas do Dracenhel! Dreadspears! O Brasileiro, o Brasileiro! Corsair! Vem lá! Terra e Death! Nagarotti! Corsair! Dark Shards! Esquema de vassalo é mod? Não, tem no jogo base, mas eu uso mod pra você poder vassalizar qualquer facção, até as menores. Isso é de mod. E não tem restrição, você pode vassalizar qualquer facção. Mas o vassalo tem no jogo base. Corsair! Vem o Dracira! Vai! Vá! Vá! Vamos continuar voltando com o Mishosaka. Lokir fell hart! Sobe de novo aqui por favor, obrigado. Vem lá, pega esse cidadão aí. Vocês não param de ficar docendo uma karenna aí né, fica dificil. Aí, tomara, hein? Falou, Fruke, boa noite. A única galera que joga o Total War que conhece é a galera do canal e um outro canal pequeno que joga o Total War History. É, não é muito grande aqui, então é bom a gente se unir, porque esse é um jogo maravilhoso, né, pra quem gosta de jogo de estratégia e tal. Eu não sou muito fã de jogar batalha multiplayer, mas conversar sobre campanha, universo, eu acho muito legal, velho. Estou jogando a campanha do Calfranza, os Spele Verde são muito fortes, já tomaram metade do mapa inteiro em menos de 80 turnos, caraca. Pelo menos você vai ter bastante coisa pra enfrentar, né? Mas, uma situação bem complicada, velho. Tá, acho que esse ali não volta mais, não. Tá, esses monge da praia aqui, eu queria pegar eles mais tranquilo aí, parado, mas... Estão possuídos pelo ritmo agatanga e tá difícil de acertar alguma coisa, né? Vamos fazer um triângulo, triângulo é sucesso. Alguma coisa vai acertar. Acertou foi nada, né? Tem 16 pessoas na live, hype pelo trailer? Ah, cê acha? Cê acha? Saiu o trailer do Warhammer 18, eu tô vendo aqui. Saiu o trailer do Warhammer, os caras tá confo. Meu, preciso consumir o Warhammer, velho. Cadê o Zag jogando? Tá jogando RPG, eu corno. Será que tá rapada? Pelo menos não é o ritmo Madalena aí, eu sei lá que ritmo que é Madalena. Mas é isso aí, gente. Vamos abordar no trem do hype até que ele bata uma colisão iminente numa parede que vai ser, sei lá, DLC... Sei lá, a parede do hype é o preço caro do jogo, na verdade. Com parada a 1 e o 2. Tá, vamos subir aqui os espadas soturnas. Olha aqui, Felho! Eu esqueci de esconder a prévia do jogo pra construir o FPS, mas acho que não tava travando, não. Eu não sei mesmo, não, velho. DLC infinita para sempre, pô, eu ia adorar. Nem ia ficar triste. Aí lá, tipo, vira um mês, tá ligado? Você tá lá fazendo as suas contas pra pagar. Tá, água, luz, telefone, DLC mensal do Warhammer com controle adicional, ok, tá. E por mim já ia virar rotina, já, foda-se. Eu não ligo, eu jogo esse aqui o resto da minha vida, velho. Já falei pro Critchf assim, me contrata, caralho. Me contrata que é o jogo da minha vida. Esse aqui é o maninho da história. Quem são os personagens? E a Bretonio contra o Caos? Não, Kislevi. É a facção que fica ao norte do Império. Você tá jogando com o Império, fica lá na região de Volksgrad, Kislevi. Ele sai bugado mesmo, já aconteceu. Você se recomenda comprar esse pré-venda ou fica mais barato no lançamento? Não vai ficar mais barato no lançamento, Malizar. Eu recomendo, se você pegar promoção, comprar o 1 e o 2, velho. Porque comprar o 3, que vai ser o mais caro no começo, vai sair pesada pra você, mano. Eu recomendo você comprar o 1 e o 2, que fica menos de 50 reais de promoção. Aí você vai comprar um DLC devagarzinho, conforme você for conseguindo, né. Até você pegar o jogo completo, mano. Porque o jogo completo, o cara com isso que compra é mais horas de jogo, tá ligado? Não é repetível, porque cada facção é muito diferente da outra. Até bem divertido, velho. Tá, aqui a gente vai ocupar também. Provência garantida. Vamos colocar aqui. Crescimento, pra gente melhorar logo. Pode tirar esse aqui que só vai até o level 3. O guarda só é só level 2, né. Vamos colocar então o negócio de ordem pública. Pra começar. Atende-me. Coloca a presa inspiradora. Tá aqui, pediram pra colocar o nome de uma unidade aqui de Filhos Dukatra. Tá, já tem um tesouro aqui na frente. Só vou ficar um tempinho mais parado aqui, porque... Tem um probleminha aí de vir o... O Skrull que pedir satisfação, né, velho, que vai ataca ele. E também vai ter rebelião daqui a pouco. Aqui, Subatum que eles estão. Se a gente pegar AIDS também logo, é muito bom, porque AIDS tem ouro. Aí eu vou ter duas cidades com ouro. Adoro ouro. Eles podiam criar outro mundo fazendo um sistema de migração de raças. Pensando loucura. Calma, como assim? Não entendi, Marizar. Sistema de migração de raças? Mesmo pegando com promoção o game com o 3 vai ficar uns mil graus pra mais. Sim, tem muito conteúdo adicional, Victor. Mas é o que eu falei, né. Tipo, diferente do Troy, pra pegar um exemplo recente deles aí. O Troy, o que você tem? Você tem o povo grego, os Acheus lá. E os Troianos. Seja qual senhor que eles lançam, velho. O senhor vai ter uma skill diferente aqui, uma skill diferente ali. Mas as unidades é a mesma coisa, não muda quase nada, tá ligado? Aqui, velho, cada DLC que você compra, seja de senhor lendário ou de raça, né. Você vai ter mecânica nova, um senhor totalmente customizado, talvez com mecânica própria, o que é normal a partir de um certo ponto das DLCs. Que ficou bem comum isso. Tem as DLCs gratuitas do jogo também, que tá vindo com uma qualidade absurda agora também. Quando eu conheci o jogo pela primeira vez, eu já apaixonei, meti um fosso, comprei tudo de uma vez, mas eu esperei uma promoção, lógico. Então, haja grana. Sim, é normal, velho. Eu conheci quando eu tava no meio do 1, velho. Então, pra mim, foi mais de boa comprar as coisas, tá ligado? Porque ele não tinha tanta coisa ainda. Tinha acabado de lançar os Elvos da Floresta, se não me engano, quando eu comprei as coisas. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública, ordem pública mais 1. Dedicação compulsória. Após constantes invasões bem-sucedidas contra terras importantes do território inimigo, seus exércitos capturaram alguns acadêmicos e intelectuais. Com um pouco de persuasão, foi possível explorar as habilidades e experiência deles. Os pesquisadores estão trabalhando para aprimorar nossa tecnologia, de forma que você logre mais vitórias contra o godeado inimigo e alcance a supremacia druke. Como você desejava, a taxa de pesquisa aumentou em toda a facção. E o melhor de tudo, sob esforço exclusivo dos escravos, cujo destino é o mesmo sofrer para morrer. Ok? 100% de taxa de pesquisa. Se tivesse combinado. E aí, o que tem aqui me esperando? Nada? Pilhagem 91? Aí, é meio bosta, hein? Uau, vem pelo esquinas de vim. A nova léia para o Kraken. Aquela peste ali foi destruída. Demon Nefasto Femir. Os sortilégios do Demon Nefasto podem parecer rudes e ritualísticos. Comparados aos de outros, mas nem por isso são menos potentes. Chance de roubar um item mágico pós-combate, mais 10%. Chance de sucesso das ações gerar inimigo, menos 10% para feiticeiras. Ok. Aqui, vamos bufar os corsários da Arca Negra. A magia é a ferramenta mais útil em campo de batalha, mas acaba sendo preferida pelo uso da boa e velha força bruta. Ele é um corsário, né, velho? Então a gente tem que ter unidades corsárias no exército dele. Hum, aqui pode focar os escravos, que eu tenho ouro, então vai dar bastante coisa. Aqui, vamos colocar o domador de animais exóticos para ganhar recurso. A obtenção de fauna exótica para coleções particulares é um mercado bem consolidado. Os curiosos sempre pagam para ver esses animais. E aí pode colocar o level 2 aqui também, que vai liberar os cristais negros de escudo, né? Exatamente. E aí, vindo para cá. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Vou lançar a promoção Warhammer Full ou algo assim. Deve ser tipo 15 reais tudo com promoção. Então, depois que lançar tudo, 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 sempre tem aquela, sei lá, versão, versão do jogo lendária, sei lá, deixa eu tirar essa aqui na verdade. Que aí você compra tudo com desconto, né? Isso aí normalmente tem em todo jogo. Mas aí vai demorar para lançar tudo, né? Pode ter, sei lá, a versão total do Warhammer, do Warhammer 1, a versão full do Warhammer 2 e separa depois do 3 e depois uma junção dos 3 juntos. Tá, aqui eu nem vou colocar escravo por enquanto, porque vai ter rebelião muito tranquila aqui. Aqui vai ter rebelião no próximo turno, mas a gente vai lá ganhar XP, se a patrulha não roubar, né? Rebelião de Skaven. Eu acho que vale muito a pena, mano. Para quem gosta desse tipo de jogo de estratégia, cara, até mesmo se você não faz, tipo, eu joguei 3 mil horas do Warhammer 2, né? Mas boa parte é porque eu gravava, gravava não, né? Gravo vídeo. Então, muito tempo de jogo que eu tenho é devido às campanhas que eu já fiz, que é mais de 40 aí para o canal. Então, mesmo que você jogue solo, cara, joga na moralzinha do seu ritmo ali, você vai ter muito tempo de gameplay para se divertir, velho. E toda campanha é diferente da outra, porque é tanta facção jogando no single player aqui, né? E as coisas sempre vão acontecer de forma diferente, velho. Mesmo que seja um micro detalho, vai estar diferente. Tá, cala, bom, considero, que eu não vou ficar trocando minha câmera para você falar, não. Rebelião, ok. Manados ululantes lá no Império, é ele que se vire. Ocube de Vash, spoiler, oito povoados diferentes. A maioria dos seus habitantes das cidades devastadas pelo Senhor do Kraken, e Lustre e Além, tomaram a óbvia decisão de resistir à servidão. O poder de Loki está em ascensão, mas sua reputação ainda não atingiu os patamares necessários para garantir o retorno seguro a Nagaroff. Portanto, Vio Coração precisará conquistar mais territórios mundo afora. Beleza, eu vou ganhar 2 mil de tesouro se eu fizer isso. Tipo, jogo full é caro pra caralho, mas me deu mais de 1.400 dólares de diversão. Agora, um show é quase o mesmo preço e é uma noite só. Pra mim, tá muito worth aí. O cara lançou verdades, velho. O cara lançou verdades no chat aí. Isso aí, velho. Bloque aqui, Belhart. Coroa de ferro negro. Uma coroa nefasta que enfeitiça o coração daqueles que a vestem. Dimensão da hora de liderança mais 25%. Efeito da hora de liderança mais 5%. Recense global 5%. Recense magia 10%. Beleza. Se eu tivesse cavalaria, ia ser ótimo pra brigar com os lagartos. Principalmente carruais. Aqui, a construção das feiticeiras, level 3. Aí, as hídrias mesmo. As hídrias mesmo, só no marco lá, velho. Isso aqui não dá crescimento, né? Pode tirar isso aqui. Eu preciso de crescimento, amiguinhos. As marcas ancestrais, pode ser que Itz ataque aqui, quando eu tentar atacar eles. Esse, tem que ir com... Com o Luthor Harkon, então eles devem estar meio ocupados no momento com isso, eu espero. Pegar Itz é uma loucura, porque tem 19 na guarnição ali, né? Ali é difícil de pegar, velho. Fora que quanto mais eu entro na Luthor, eu não vou ter apoio da minha frota aqui, né? Tava até pensando, ao invés de vir pra cá, na verdade, vir aqui pegar a cidade do Teclas, que são só duas províncias. Antes que ele fique forte. E eu provavelmente faço isso mesmo, hein? Faz o seguinte, abandona aqui. Abandona esse daqui, que eu vou atrás do Teclas. Vai compensar muito mais pra mim. Eu aí já vou ter como atacar também pelo mar aqui, com o exército. Que a Arca Negra consegue atacar pelo mar, né? Então ajuda muito, gente. Esse aqui não dá crescimento. Aumentar a renda dos escravos ainda é muito cedo pra fazer isso. ou melhorar o ouro, então. Aumentar a 300 da renda. Falta, Marcos, vocês mongros! Uma parada que eu não curto é a batalha de cerco. Eu sempre desanimo a te fazer. Tirando isso, o jogo pra mim tá fino do fino. Então, tá previsto pra eles darem uma melhorada no cerco no Arhammer 3, viu, Victor? Eu uso mods pra vir em mapa customizado aqui em alguns lugares do mapa, pra não ficar todo cerco igual em batalha. Mas aí... E também de mexer algumas coisas no quesito de magia na muralha, mexer nas torres do cerco, que não atiram no mapa inteiro mais. Atir em 3060. E depende do nível da cidade. Então eu tento melhorar o cerco com os mods, velho. Porque eu uso bastante mods no jogo, né? Mas vamos ver que eles vão fazer um terceiro jogo pros cercos aí, velho. Quando eu tiver perto do lançamento, assim, um mês perto, eu sempre vou ficar bombardeando de vídeo aí, igual foi no 2. Mostrando mecânica nova da campanha que vai vir. Então, se prepara, velho. Movido por vingança. Às vezes um desejo profundo e totalmente inconsciente de vingança toma conta e guia suas atitudes. Cus de acrutamento menos 5% pra lança pavorosa, cristais negros e espadas soturnas. Sacrificios para o Máflam. Sacrificios para o Máflam. Cus de acrutamento menos 4%. Está acrutando ainda, né? Aí vai ficar 6% aqui. A gente pode pegar 2 espadas soturnas pra finalizar. Aí seu exército já vai ficar com... Quantos? 17%. O que não tá ruim. Dá pra pegar uns tesouros por aí. Uns tesouros fraquinhos, né? Dreadlord de Nagarron. Esse aqui do The Capes. Como é uma cidade bem isolada, eu tô pensando em colocar Crescimento pra melhorar logo aqui. Crescimento demora, velho. Então, só vou conseguir Guarnsons aqui porque ela que tá mais isolada, né? E aqui também é por causa do ouro. Mas eu vou deixar Crescimento ali embaixo. Depois eu coloco... Ah... Alguma outra coisa de Guarnsons. Prime comprou os ingredientes, todo mundo deu o Cris. Pô, essa série é maravilhosa, hein, velho. Nunca assisti na Ordem. Quando eu passava as tardes com a minha avó, eu assistia a tarde inteira lá com ela. Ela rachava de rir. O conselheiro no trailer 3 rejuvenesceu ou era o cara que invoca o passaralho? Então, o conselheiro é o cara que invoca o passaralho. É o mesmo cara. Mas pode ser que seja ele, sim, velho. O mais engraçado é que o cara não... Não saberá nem de que tá se vingando, mas ele tá se vingando. Quem? É, quando não dava pra lutar no mar, era complicado. Felizmente, mudou isso, né, velho? Era uma desgraça, velho. Tá, vamos ver essa carga que eu perdi aqui. O oceano devora os próprios filhos. Enquanto sua equipe vascula os destroços, o convés se agita e é rompido pela água, que jorra através do buraco apodrecido. O que restava do navio começa a afundar, levando junto a carga. Sua equipe só terá tempo de salvar algumas caixas, mas quais deveriam ser salvas? Vamos levar o aço. Seus feitos em alto mar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Tá vendo-se encantados aí, vai dar oito de ataque, defesa corpo a corpo, e um elfo serviçal que os senhores têm chance de ganhar um de lealdade. Elfo serviçal, ele é a imagem esculpida de Kane. Acredite em mim, eu trabalhei feito um escravo para ele todos esses anos. Ok. Tá, vamos indo ali pra cidade dele pelo mar mesmo. O Kraken move. Inmissível. Inmissível. O que agora? A próxima vez! Nossa, já me odeia bastante, mas você não me odeia ainda, então... Eu vou em marcha mesmo. Se eu tirar essa torre das igrejas de vocês aí, já tá muito bom pra mim, velho. Zang, eu encontrei um mod que dá aos Tomb Kings, a Kemric Titan, aquele bisourão lá, só que eu queria um mod que só viesse isso. Porque o que tem que ver é com umas unidades de arma de fogo junto com ela para os Tomb Kings. Bom, se não tem só ele, então não tem, velho. Você pode tentar conversar com o cara que faz o mod e ver se ele faz pra você, mas aí é com ele. Não tem muito que eu posso fazer, não, velho. Ok. Não sabe do que tá se vingando, mas tá se vingando de algo, ó. Era da pesquisa. Ah, tá. Agora foi mais sentido. Tinha campanha do rei da tumba que um livro só dá pra pegar no auto-resolve do mar. Chorei. Nossa, velho. Auto-resolve de rei da tumba ainda. Eu lembro quando lançou a facção do rei da tumba que eu fiquei puto, velho. Porque eu tava lá no comecinho da campanha recrutando piqueiro, arqueiro, na mão humilde. Aí aparecia uma rebelião, rebelião com o Eero, Titã, Esfinge, o Chabit, velho. Caramba, velho. Eu não tenho isso? Como é que você tem, velho? Sim, é a Colônia Élphica, velho. Pertinho. Ah, dá mó raiva essas rebeliões, velho. Por isso que eu nerf elas com o mod, velho. Não faz sentido a rebelião ser mais forte que você, velho. Ahn, Nashara. Nashara, você não está em marcha, né? Aliado de Safri, não tem problema. Chega perto aqui, plau. Beleza, eu poderia lutar para a gente minimizar as baixas, velho. Porque eu tenho medo de perder muita gente nessa briga aqui. É, tá, é, acho que lutar a gente perde menos, com certeza. Porque tem, tá tipo uns 70% aqui. Não, vamo lá. Time to feed the Kraken. Pois é, com o mês de campanha tem que lutar as batalhas, velho. Tremas espéras. Então eu posso esperar os nossos consagrados chegarem aqui também, para dar uma força. Especialmente. Nagaroth. Os mercilessos hostes. Os mercilessos hostes. Mercilessos guerrários. Prata pronta. Ok. Vamo lá, meu almirante. Venha, venha imediatamente dos mares. Tão paradinho esperando aí, bonitos. Paradinho esperando. Assim, sabe que a gente tá atacando, né? Vocês vão pra cima, né? Vocês não vão ficar esperando eu atacar lá, não. Será que eles também podem usar as habilidades da arca? Acho que não, né? Deixa eu acelerar, só pra ver se vocês vão pra cima. Porque eu queria atacar junto, né, velho. Não sozinho aí, depois vocês vão. Esses tem unidade marítima como Marujos ou Norscanos? Não. Quem são esses aliados aí? É a minha arca negra. Que eu dei pra máquina controlar. O miserável é um gênio, ele conseguiu fugir. Galera, quem tá atacando somos nós. Por favor, se movimentem. Obrigado. O general tá vindo full puto pra cima, meu exército. A Mimir. Apenas a Mimir. Deixa eu acelerar enquanto a gente pega a posição aí, né? Tá, eles também pra cima, hein? Bom, a gente vai passar aqui por trás bonitamente. Tem uma maga pra você pegar lá pra mim. Ok, peraí. Deixa eu pausar. Vocês aqui. 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 Vocês passam pra cá. Vocês vêm pra cá. A gente só precisa segurar a infantaria e cercar os... Arqueiros. A gente não tem. Você pode pegar o general dele direto. Você pode pegar o general deles direto. Fica tira a parada aí, vai. Eu vou pegar o general deles direto. Parabéns para todos! Parabéns para todos! Qualidade de ranger que você acha mais forte no jogo? De arqueiro... Acho que as irmãs de Avelorn. E as viaguardas também são muito boas. De artilharia, canhão de salvas. Corsair! Estão se movendo! Carvalho escuro! Mordido! Entendido? Terror e morte! Temo! Lá, o time... Especial! O que são os jogadores? Pega, 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 pega. Temos que precisar de mais uma forma do jogo no jogo. Por favor, não é igual! Não, não. Podemos que precisar de mais uma forma da arma. Os soldados estão mortos! Atenção! Destrua-se! Escurso escuro! Sem merda! Sem survival! Meu irmão! Vamos lá para o murder! Druki! Nós entendemos! Corsair! A melhor anti-grande para mim é a guarda negra de Nagarond. O hoste mercilíssimo! Advante Druki! E de dano contra infantaria os escolhidos de arma grande realmente são muito bons. Beleza! É a segunda vez que a gente está atacando então a gente precisa perseguir. Muito obrigado! Precisamos! O que é isso que me gjorde? Ou seja, a gente não se tornou 박as, mas não precisa de mim. Não precisa de mim. Para levar isso aí! De cada vez que a gente está fazendo isso... Ou seja, aliás, para mim, que elas falam. Mas tem um tempo! Obrigado.